O que ninguém sabe, ninguém estraga Se é então gosta, apaixonante seu coração Foge comigo! Roubou meu olhar, minha atenção Depois de um esbarrão Mas desculpa, foi nada não Virou conversa, esbarrão Nós dois nessa festa Minha boca querendo borrar o seu batom Minha mente mandou avisar Que se o seu beijo virar vício, vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E namorar sem roupa Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Virou conversa, esbarrão Nós dois nessa festa Tô querendo o seu corpo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E namorar sem roupa É o H.C. Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu Você não combina com essa galera Você não combina com essa galera Tô bloqueado Mas não me superando Mas não me supera Mas não me supera Arte M Divulgações A qualidade Que você procura Sai até beija Mas não me supera Você não combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta de mim Pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta de mim Pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado Mas não me supera Tua saudade já não é tão forte A tua voz me passa a incerteza Tu tem certeza que quer ir embora Se for já sabe Que não tem mais outro Dessa vez Qual será a desculpa E essa rapada Que cê vai usar Dessa vez Fica logo ciente Que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo Eu vou te deixar ir Mesmo chorando Eu vou te deletar Da minha vida Se der saudade Eu não vou recair Meu recomeço É sua partida Mesmo sofrendo Eu vou te deixar ir Mesmo chorando Eu vou te deletar Da minha vida Se der saudade Eu não vou recair Meu recomeço Isso é a sua partida É a sua partida Arte M divulgações A qualidade Que você procura Dessa vez Dessa vez Qual será a desculpa E essa rapada Que cê vai usar Dessa vez Fica logo ciente Fica logo ciente Fica logo ciente Que eu não vou acreditar Da minha vida Se der saudade Eu não vou recair Meu recomeço É sua partida Música A fumaça acaba com meu pulmão A bebida Destrói o meu fígado A saudade afoga meus olhos E mesmo assim Sobrevivo Música Tem pedaços de mim Em camas variadas Amores mal vividos Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo A razão E a culpada Então Como tem coragem De ficar falando mal De ficar falando mal Dos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem Como tem coragem de falar Em pedaços de mim Em camas variadas Amores Amores mal vividos Música Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Música Música Errado Errado Música 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 É diferenciada Mais um caminhão Chegando do maranhão Chegando do maranhão Com o gado Salvador O pau quebrou É o HC pegado Tá tendo pé de serra Embaixo do juazeiro Fecheirão na brasa E a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando bem coladinho Mas tomando cano E tira gosto Com o farra Na cidade é bom Praia pagode balada Mas a raquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas a raquejada É vaquejada Farra na cidade é bom Praia pagode balada Mas a raquejada É vaquejada Galera do interior É diferenciada Mas a raquejada É vaquejada Farra pra passar o rabo E o oitinho Estou É a raquejada 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 Obrigado. 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 As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um povo e não te assumir As verdades correrão pra bem longe de mim Nós dois de amigos viramos inimigos Inevitavelmente não vivem para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixar de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabis baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor me vi Vem Pra tomar cachaça Puxa 10 A qualidade dos seus paredões É o HC E pode me contar quais são seus medos Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar Me achar no teu corpo, teu beijo Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Vem que daria um filme Um romance, talvez uma ficção Resultaria em tramas ou traumas Em falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter a mesma opinião Vai me tratar de comédia ou vilão Mantendo o suspense ou o que sente no seu coração Se eu te conheço bem Vai se manter a mesma opinião Vai me tratar de comédia ou vilão Mantendo o que sente ou o que sente no seu coração Uh, 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 um, 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 um... Maquiagem pronta, cabelo ok Mais uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex, roupa decotada, mal intencionada Às vinte e duas, ela sai de casa Às vinte e três, ela já tá na balada Às zero, ela já zerou duas garras Tiraram a cor da sua boca, tô querendo tirar a sua boca Do seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã, cê pega o Toda descabelada, maquiagem borrada E voltou arrasada Quatro da manhã, cê pega o V com a cara de choro Com o saldo na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar É sucesso, a gente toca! Vai! Minha filha, você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o leitor gosta, você só encontra uma vez Às vinte e três, ela já tá na balada Às zero, ela já zerou duas garras Tiraram a cor da sua boca, tô querendo tirar a sua boca Do seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã, cê pega o V com a cara de choro Com o saldo na mão Arte, repetindo o braço Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar Quatro da manhã, cê pega o V com o saldo na mão Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar Segura aí a dez Galera, vou ensinar pra galera daqui de São Sebastião A música nova do HC Ela se chama Arrasada De novo o rapaz jogando o celular, meu filho Meu nego, daqui a pouco eu vou tirar foto Tá bom? Daqui a pouco eu vou tirar foto com todo mundo Certo, galera? Vou descer aí e vou puxar foto com todo mundo já já Certo? Pode ser? Fechou? Devolve no finalzinho do show Se liga só Quatro da manhã, cê pega o V com a cara de choro Com o saldo na mão Copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar Quatro da manhã, cê pega o V com a cara de choro Com o saldo na mão Copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar É sucesso, a gente toca Puxa 10 Continua Puxa 10, repertório novo Mais um caminhão chegando do Maranhão Com um grado Sábado, o palco quebrou É o HC Tá tendo pé de serra, eu ajudo o juazeiro Levando a taça e a gás, subiu o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem coladinho Nós amanhã segunda A galera de Sebastião é diferenciada Puxa 10, repertório novo É repertório novo, a gente toca Parte M, divulgações É o HC É o HC É o HC É o HC É 6.0 Estou Estou Mais um caminhão chegando do Maranhão Com um grado Sábado, o palco quebrou É o HC Tá tendo pé de serra, eu ajudo o juazeiro Tem velho e tem novo, dançando bem coladinho Mãe é segura Parra na cidade é bom Praia pra água de balada Praquejada é A galera do interior Mas a raquejada é Praquejada é Praquejada é Parra na cidade Praquejada é Praquejada é A galera do interior Mas a raquejada é Praquejada Falou pra parceiro Ramon e Rodinho É nóis Repertório novo, vai Vai Arte M, divulgações A qualidade que você produz É em primeira mão É a celeste do HC 6.0 Estou Descobre Vai A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu filhador A saudade destrói o meu peito E mesmo assim O motivo A razão A razão E a culpada A razão A razão A razão A razão A razão A razão O amor A razão A razão O amor A razão Aí o cantor gosta de tocar essa música Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos, poucas mal beijadas Noites mal dormidas, cê sabe o motivo A razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles tão matando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Repertório Isso aqui não é uma música não Isso aqui é um tiro É um sucesso atrás do outro Sei tu gosta, apaixonada do seu coração É a maratona de show do São João Pistola Repertório novo Essa é a seresta do HC 6.0 Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda calma e saixa pela casa Passarei de espicotar Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo bobo e não te assumir Que as vedas correrão pra bem longe Nós, hoje, amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Não te veem para sempre Para de mentir olhando na minha cara Arte de divulgações Faz um tempo que cê anda calma e saixa pela casa Passarei de se encontrar o que cê esconder Você me libertou Por favor, fico Quem foi que te enganou com essa ação, fico Com você eu tive o meu valor Com você sentiu o melhor sabor Meu amor, fico Vem Cabeça nos céus, os pés no chão Quando te vejo eu sinto No peito tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Acredito em Deus, esse é meu jeito As coisas aconteceram em tão pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses Minha planta vira o sabelar no rastro e com tabaco Quantas histórias no carro Nós sabem viver Você me libertou Por favor, fico Quem foi que te enganou com essa ação, fico Com você eu tive o meu valor Com você eu tive o melhor sabor Meu amor livre É verdade o novo Eita porra, sequência da porra Sua maluca Foi cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um alto Qualquer coisa que alimenta Para a glória da cabeça Se aumenta Deixa de vencer Eu só trocaria Arte M Divulgações Mesa medida Mesas curvas Resumido Aê Só se fosse eu tava louca Mesa medida Mesas curvas Resumido Aê Eu só te trocaria Por outra de você Repetando novo Pra bater no paredão Já foi a dez Puxa Deus Eu e que não tem mais voz Não tem mais voz Só uma história e meu Beijando outras doces O meu celular vibrar O meu celular vibrar Com a notificação Suar de madrugada Já imaginou Que não aguenta mais É outra me beijando Imaginou se vaza Se há de um Deus chorando Que não aguenta mais É outra me beijando Muito obrigado Muita galera massa De São Sebastião E região Que marcou presença Pra curtir o AHC O nosso lance é livre Minha filha Eu não te cobro Você não me cobra E a gente vive feliz O resto das nossas vidas Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fria Se eu não me cobra Eu não te cobro A gente fica assim Eu não sei pra mim Só quero você aqui Falar ciúme Ninguém se assume Só mata A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Vou te conversar Mas deixa baixo Do jeito que a gente está indo No meu coração Você clavou seu espaço Em lance de Deus É potência Quando é que é isso Que me fez Só que a nossa química é foda Tira a minha vontade De pegar outra lá fora Só lembra do nosso E a gente tem tudo pra ver Nada certo Você é do sigilo Vou te conversar Mas deixa baixo Do jeito que a gente está indo No meu coração Você clavou O nosso Só que a nossa química é foda 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 é que é isso Que me prende Só que a nossa química é foda Foda é que é isso Que me prende Tira a minha vontade Só lembra do nosso Essa música aqui é minha Essa música aqui é minha Que não aguenta mais É outra me beijando Muito obrigado Toda a galera massa de tapetinha Que marcou presença Essa é a seresta do HC 3.0 E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei Que tá doendo Eu fiz minha parte Eu sei Você falou que eu não saia Dessa vida Eu saí Dessa vida Viva a sua Parbolagem com cachaça Se queimou a língua Esfria e com brasa Olha como eu tô Roda o dedinho Que o mundão girou Veja Outra pessoa E nunca mais vai ser Suado Amando Dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Minha filha Você teve a sua oportunidade E você não deu valor Chora menina Seito Costa Ao vivo Em Tapetinga Pela primeira vez E eu fiz minha parte Eu sei Você falou que eu não saia Dessa vida Eu saí Dessa vida Beba a sua Parbolagem com cachaça Se queimou a língua Esfria e com brasa Olha como eu tô Beijando Na cama Com outra pessoa Com outra pessoa E nunca mais vai ser Suado Amando Dobrado Que não é você Nunca mais vai ser Quem perdeu Quem perdeu Quem perdeu Foi você Minha filha Você pode encontrar Alguém melhor Você pode encontrar Alguém pior Mas o Heitor Costa Você só encontra Uma vez Repertório Essa música Toda vez Que eu canto Eu lembro Da minha ex Quem Quem Esqueci o nome dela Uma cachaça Uma cachaça Uma cachaça Ainda ontem Chorei de saudade Foram várias Lembranças De você Sei que só Me exou Sua amizade Mas como não lembrar Do teu jeito De amar Seu toque carinhoso Já tentei não Mas como não lembrar Do lençol Bagunçado Do beijo Sem roupa Do corpo Sua Se não for Perdi demais Faz Mais 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 Amor Comigo Nem que seja Como amigo Se não for Perdi demais Faz Mais 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 Amor Comigo Nem que seja Como amigo Pra Mendo Vai Stop Stop Minha filha Cuidado que eu te supero Stop Renan C.D.E.S. É potência Para Não Falar De solteira Cê tá Bem melhor Deve Manos Faz Vinte e poucas Horas Já tô Dizendo Se E Tô E Tô Quando cê Vem o tamanho Da sua cama Vai se perder No labirinto Do seu prato Pra Onde correr Vai dar de cara Pro passado Vai doer Vai doer Vai doer Daqui a pouco cê vai ver o teu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Ninguém comemora quando pede dor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Esse é o Pupurri do HC Porque dinheiro eu não tenho não Mas amor, eu tenho de sobra Puxa a pez Puxa a pez No São João o HC da casa Se for pra ser acho que demorou É na vibora por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Viajar tem que passar por ar Pra pilotar só cedo meu pivô Corajoso, companheiro, verdadeiro, escogueiro Se precisar, perigoso Faz amor Recebe a mesa Veja o meu corpo todo Seu coração Seu coração é meu amor Se eu te perder é pra ter que morrer Quem sabe Quem sabe eu te encontrar Quem sabe eu te encontro em tapetinho No São João o HC da casa Se for pra ser acho que demorou Seu coração é seu coração Meu HC Vem, 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 vem É a qualidade dos seus paredões Ao vivo e as flores Pela primeira vez em tapetinha pra tomar cachaça Vai, vai, puxa, puxa Te amo, mas não quero Muito obrigado, toda a galera mais de Tapetinga Fiquem todos com Deus E até a próxima Com certeza e com cerveja Até semana que vem Em Vitória da Conquista É nóis É nóis Procurei Meu amor Minha cara a metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não como Nem sem voar Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Muito obrigado Até a próxima É nóis Valeu Estourou Mil gravações Mil gravações Dois Música 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 E aí